Você tem que falar assim, ó, hey, bro, pra começar o vídeo. Hey, bro, aceita a gente escolher o vídeo aceitando a parte 2. Parte 2, bro. Fala a parte 2, pá. Parte 2, pá, calma, tem que fazer assim, ó, that for haters, bro, faz. That for haters, bro. Então é isso, rapaziada, calma, calma que eu vou explicar pra vocês. Não faz barulho. Desculpa, tô quieto. Eu vou explicar pra vocês o vídeo mais ou menos, tá? A gente vai lá pro quarto da Luísa porque ela tá na sala e aqui vai dar pra ela escutar a gente. Vamos pro vídeo então, Leopoldinho? Sim. That for haters? Sim. Deixa o like, se inscreve no canal, vamos pro vídeo. A gente tá fugindo da Luísa, só que assim, ela tá na sala. Agora você vai ter que passar correndo, tá bom? Um, dois, três. E corre, 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 corre. Corre! Leopoldinho, aqui a gente pode falar mais alto porque daqui a Luísa não vai escutar a gente, tá bom? Gente, é o seguinte, há um tempo atrás eu fiz um vídeo que eu sequestrei o Leopoldinho e a gente ficou se escondendo da Luísa por muito tempo e o Leopoldinho tá querendo gravar a parte 2 desse vídeo, não é, Leopoldinho? Agora é a parte 3. Não, a parte 2 a gente nem gravou ainda. É verdade. A gente vai gravar a parte 2 e aí depois a gente vai gravar a parte 3, tá bom? Tá. Então é isso, gente. Agora a gente vai ficar se escondendo da Luísa. A Luísa tá lá na sala. O que a gente vai fazer agora pra passar lá? Você quer ficar escondido aqui e eu vou lá falar com ela ou não? Melhor não, né? Ó, eu vou passar. Você vai passar correndo e eu vou distrair ela, tá bom? Tá bom. Tá bom. Abre a porta devagar. Abre a porta devagar. Isso, Leopoldinho. Cuidado, fez muito barulho. Vai devagar, vai devagar. Calma, corre, corre, vai pra cozinha, pra cozinha. Porque senão ela vai te ver. Corre pra cozinha. Vem cá, vem cá. E eu vou lá falar com ela, tá bom? E você se esconde. Fica aqui, eu já volto. Peraí, peraí. Gente, eu não tô se escondendo de verdade. Porque da última vez a Luísa ficou muito barava. Muito mesmo. Eu sofri com as consequências. Então dessa vez a gente vai só brincar com o Leopoldinho. E depois que a gente brincar com ele, a gente vai fazer uns desafiozinhos com ele, tá? A gente tá fazendo esse desconderijo agora. E a gente quer fazer um desafio que é a gente dando selinho na frente do Leopoldinho. Pra ver qual vai ser a reação dele. Tipo assim, ó. Tipo, a gente tá aqui. Porque a gente fica dando selinho. Eu acho que a gente não fica assim na frente dele. Não, mas é tipo assim. A gente tá selinho o tempo inteiro. Eu e a Luísa, a gente tá fazendo nada. A gente vai assim, ó. E a diferença é que a gente vai tentar fazer na frente dele agora. Tipo de propósito, sabe? Tipo, amor, eu vou passar aqui. Aí você vai falar assim, nossa, eu acho que eu vi o Leopoldinho, tá? Só pra gente dar mais ênfase na brincadeira dele. E ver qual vai ser a reação dela. Calma, calma, meu Deus. Quase que ela me viu. E agora? Esque? Quer correr pro quarto? Pro seu quarto. Não, não viu não. Ai, meu Deus. Corre, corre você. Vai, abaixa. Você veio. Ele veio. Eu consegui o fim. Corre, corre. Ela virou o Leopoldinho. Não, não viu. Não viu nada. Leopoldinho, você deu um punzinho. Esse é o melhor que existe. Meu Deus do céu, André. Isso não é que é demais. Aonde você acha que a gente vai se esconder nessa parte 2 dela? Eu acho que lá fora. Um armário. Um armário. Então vai lá que eu vou te esconder lá dentro. Eu vou falar, duvido ela te achar. Você consegue se esconder aí? Quer que eu te ajudo? Abaixa. Põe as pernas pra dentro. Isso. Eu não vou fechar muito, tá? Deixa a boca aberta. Pra você não ficar com falta de ar. Calma, cuidado, meu Deus. Amor, o Leopoldinho tá no armário agora. Vai lá assustar ele, tá? Tá. Então vai lá e chega. Ai, cadê o Leopoldinho? Cadê o Leopoldinho? Eu não tô dizendo nada disso. Vai, amor. A gente tá brincando esconde-esconde com ele, tadinho. Ele quer brincar, esconde-esconde-a, a gente tá brincando. Ai, meu Deus. Caí no tapete. Achei o João, agora eu vou procurar o Leopoldinho. Leopoldinho, não sai daí, Leopoldinho. Ela conseguiu me pegar. O Leopoldinho não vai se entregar. Ela me pegou, Leopoldinho. Eu já sei onde o Leopoldinho se esconde. Não sabe nada. Não sabe nada. Ou o Leopoldinho tá na varanda, ou no banheiro, ou no armário. Não. Eu acho que ele tá no banheiro. Acho que é melhor eu sei lá no... Vamos lá na varanda. No banheiro. Isso, na varanda. Fica aí na varanda mesmo. Ele não está aqui. Fica na varanda. Sou eu, sou eu, sou eu, Leopoldinho. Abre. Fica aí, tá? Fica aí. Nossa, o Leopoldinho não tá aqui no quarto. Só a luz aqui acha que ele tá aqui. Não, no banheiro. Não, não tá no banheiro, não. Meu Deus do céu, não tá. Pode ir. Eita. Só pode estar no armário. Óbvio. Eita, eita. Meu Deus do céu. Inês. Será que... Tá travado. Eita, não dá pra ver esse armário. Esse armário fechou, hein. Por que o Leopoldinho não tá nesse armário, não, bro? Tá, então eu vou procurar na cozinha. Calma, mas eu acho que tá no armário, sim. Gente, menina, é muito forte. Tá bom, então eu vou na cozinha. Ela foi embora. Abre. Não tá muito calor aí, não? Leopoldinho, você é muito forte. Eu achei o meu tom de golo, acho. Fala onde ele foi. Ele não tá aqui, não, meu Deus do céu. Eu achei ele tá na cozinha. Vai lá, melhor você ir lá na cozinha, tá? Vai lá na cozinha mesmo. Isso, vai pra cozinha, vai pra cozinha. Abre, abre. Pronto, melhor sair daí, porque ela tá desconfiando já que você tá aí. Eu não achei. Não achei ele aí na cozinha. Não achei. Eu vou estar procurando meu quarto, tá bom? Tá bom. Fica aí, Leopoldinho, não sai, não sai. Fica aí. Ela já saiu, já. Já saiu, pode abrir, pode abrir. Não, não quer avisar. Abre ali, ele faz umas caras que é muito engraçado. Ó, ele tá só ali, ó. Só procuro. Leopoldinho, você tá se escondendo muito bem. Você não quer ir embora, hein, pro quarto dela? Porque ela vai abrir aí uma hora, Leopoldinho. Ela já desconfiou que você tá aí. Você não acha melhor a gente sair daqui? Tá bom. Corre, tá bom, tá bom. Senão ela vai pegar a gente, tá? Então vai, vai. Não, não, pra cá, não. Pro quarto dela. Peguei! Acho que ele não queria ser pego, Vida. Acho que ele não queria ser pego. Leopoldinho, você vai querer achar a Luísa agora? Sim, nós dois. Ó, a Luísa tava procurando a gente. O que ela fez? Ela achou a gente, não achou? E a gente, agora a gente vai achar ela, porque a gente vai achar ela bem mais rápido pra gente ganhar esse desafio. Você pode se esconder do mesmo lugar que eu fui? Não, porque aí você vai, eu não tenho que ir em outro lugar, né, Leopoldinho? Mas a gente acha ela, tá bom? Eu vou saber onde ela vai se esconder, tá? Tá. Olha, Leopoldinho. O que você acha de um beijo? Não. Você não gosta? Não. Você tem ciúmes? Sim. Ó. Tem ciúmes de quem? Do João ou de mim? Se você... Ó, tá vendo que eu falo que ele não te ama? Você não ama a Luísa? Não. Ele realmente... Mas você não me ama? Você falou que me ama? Ele tem ciúmes de mim? Leopoldinho tá descobrindo ele, tá se descobrindo. Ó. Tadinho da criança. Você fica com ciúmes? Mas por quê? Porque então tem que ser nós três, né? Não. Não? Tem que ser quem? Nenhum. Nenhum? Vou dar outro beijo aqui nela, ó. Você fica aí, ó. Para com essa p*** aí, meu irmão! Agora deu de emburrado. Vamos atrás dela agora? Sim. Então vamos. Você pode se esconder o lugar da outra sala? Pode. A gente vai atrás dela. Agora eu e Bate aqui, Leopoldinho. Bate. Death for Haters. Vamos atrás da Luísa e achar ela agora como campeões. Brrrr. O que é isso, Leopoldinho? É um filhote de dinossauro? Eu quero ser seu amigo. Você é meu amigo? Sim. Tá bom? Tá bom. Você é tipo meu cunhadinho, irmãozinho. Tá bom? Tá. Mas tem ciúmes da Luísa de eu beijar ela? Sim. Coisa mais foda. Vamos achar a senhorita Luísa. Onde você acha que ela tá, Leopoldinho? Porque ela tá aqui nessa barraca, hein? Não tá, não. Será que ela tá no quarto dela e a gente tá aqui procurando? Corre, corre, corre. Não, não, não. Nesse não. A gente tava aqui agora. Eu já sei onde ela tá. Lá no armário do quarto dela. Vamos, vai. Abre. Eu também. Você também acha que ela tá lá? Sim. Cadê ela? Não tá aí? Eu juro que até eu achei que a Luísa tava aí, ela não tá. Meu Deus, ela se escondeu bem dessa vez, hein, Leopoldinho? Vem comigo, vem comigo. Não tá no banheiro. Meu Deus. Eu acho que ela tá na cozinha. Lá com a sua mãe. Vamos. Gente, não é por nada não, mas eu juro que a Luísa sumiu. Porque eu não sei cadê ela mesmo, de verdade. Eu juro, eu não tô brincando. Ela sumiu. A Luísa? Sumiu? Sumiu? Sumiu nada. A gente vai achar ela agora. Leopoldinho, cadê ela? Qual que é a brincadeira? A gente se esconder. Aqui a gente já veio, ela não tá aqui. Luísa. A gente vai te achar. Cadê a Luísa, hein? Quem que é essa aqui deitada? Sai no meu castelo. A gente achou a Luísa. Bate, Leopoldinho. Ganhamos, bate. Ó, vamos jogar a Orbis na Luísa agora. Para, João Marcos. Desculpa, amor. Eu só joguei uma. Não, Leopoldinho, não pode. Ó, não pode jogar a Orbis na sua irmã, tá? Vambora. Leopoldinho, a gente achou ela, ó. Leopoldinho, ela quer ficar me dando beijo. E agora? Mulheres de beijo. Quê? Mulheres de beijo. Milhões de beijo? Beijoqueira. Eu me chamo de beijoqueira. Chamou e saiu correndo. Você me chamou de beijoqueira. Qual a reação? Ele me chamou de beijoqueira. Amor, o senhor já percebeu o quê? O senhor irmão tem várias reações com a mesma ocasião. Ele fica bravo, ele fica feliz, ele chama de beijoqueira e ele sai correndo. Beijoqueira, Leopoldinho. Joga nela. Eita. Muito errado. Foi malcriação. Muita malcriação. Sabe o pior é eu falando, joga nela, aí pá, lá. Muita malcriação. Muito errado. Coloca todos esses brinquedos aqui em cima, aqui, ó. Que você deixou cair. Você já é bem mocinho, hein? Olha que lindo. Olha ali arrumando tudo. Olha que lindo. Até a Nutella. Eu quero comer isso. Ele viciou na Nutella. Come só um pouquinho. É gostoso, não é leopoldinho. Só pode comer um pouquinho, vem cá. Beijo, 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 beijo. Ela era uma beijoqueira. Você acha a Luísa uma beijoqueira? Você tá beijando quem? Quem que ela tá beijando aqui, Leopoldinho? Imagina ele falar, o Marcos, ela... Nossa, a Luísa... Gente, agora o próximo desafio vai ser o que, Leopoldinho? Jogar um travesseirinho só na Luísa, ó. Vai devagar. Ó, amor. Olha você falando pra me dar... Ó, joga, joga. Que eu vou bater aqui, ó. Ela jogou um travesseiro em você, Leopoldinho. Eu causando discórdia. Ai, vida, eu tô brincando. Olha o Leopoldinho ciumento, olhando. Não tá, não. E hoje foi o dia de ver as reações do Leopoldinho em diversas ocasiões. A primeira ocasião foi a seguinte. Luísa procurando e ele desaparecido, né? Porque é o que ele mais queria brincar era disso. Desconde, esconde a Luísa procurando ele. Deu o quê? Ficou um pouco triste. Primeira reação dele, um pouco triste. Eu achei ele. Porque achou, mas demorou pra achar. Demorou. E ele é forte, hein? Porque ele segurou o armário ali que nem eu consegui abrir. Meu Deus do céu. Você viu? Até eu fui abrir assim. Aí ele, quem é? Eu falei, o João. Aí ele abriu. Eu falei, nossa, porque se eu falasse com a caciqueta aqui ia ficar fechado aí pra cima. Ficou um pouco triste. Mas depois ele superou. Porque ele falou, a gente vai achar a Luísa agora mais rápido. Achamos a Luísa. E a reação do beijo foi o quê? Primeira, ciúmes. Segunda, beijoqueira. Não, não foi com ciúmes de primeira. A primeira ele ficou com cara de emburrada. Ele ficou assim, ó. Olhando com cara de emburrada. Depois ele ficou com ciúmes. Falei, tem ciúmes? Falou, tenho. Depois ele ficou com o quê? Ficou de boa. Relevou. Depois chamou de beijoqueira. Ele deu pra usar a sua cara. E aí, rapaziada, esse foi um vídeo mais de brincadeira com o Leopoldino. A gente fazendo as brincadeiras que ele gosta pra ele ficar feliz. Deixa o like, se inscreve no canal e eu vou tomar banho que eu tô com o sovaco fedido. Deixa eu cheirar o seu. Não quer dizer que não sou seu que tô com o sovaco fedido. Um beijo. Deppor haters, bro. Faz deppor haters. Deppor haters. Tchau. Nossa, tô morrendo aqui, né?